Hoje todo o Paraná está mobilizado em ações no combate à dengue. É fundamental que hoje, como durante todo o verão, sejam feitas as ações para evitar que tenhamos água parada e para que a gente combata essa doença que traz tantos problemas para a nossa população. Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas de todas as idades podem ser infectadas por essa doença transmitidas pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias. Acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer. E aí